Lutaremos juntos Como grandes sonhadores Sempre juntos Sei que seremos vencedores Sempre juntos Não importa o que aconteça Eu vou Vencerei Vá aqui e agora Vai pra cima de qualquer jeito Vá aqui e agora Vai Até onde posso chegar Se machucar os outros Nesses conflitos posso até me perder Abandonamos tudo então Pra esquecer de um mundo Que todos lutam pra poder não enxergar Abra os olhos Pra ver esse momento aqui Que esperamos pela vida inteira Não há tempo a perder então Vem pra cá que já vai começar Lutaremos juntos Como grandes sonhadores Sempre juntos Sei que seremos vencedores Sempre juntos Não importa o que aconteça Eu vou Vencerei Vencerei Aqui e agora Vai Vai pra cima de qualquer jeito Aqui e agora Vai Quem me chama dentro do seu peito Aqui e agora Vai Vai pra cima de qualquer jeito Aqui e agora Vai Quem me chama dentro do seu peito Vem Fala Fala aí pessoal Eu sou o Matheus Eu sou o Wagner do Tragicômico Se tu curtiu a música Não deixe de dar teu curtir aqui embaixo E de se inscrever no nosso canal E no canal dele E não deixe de conferir também Os últimos vídeos aqui do lado E semana que vem Tem mais vídeos no canal do Tragicômico Ah E também Semana que vem Vai ter no canal dele A versão full da música Então não deixe de conferir Muito obrigado E até o próximo vídeo Até mais